Música Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para a notícia de hoje Bom galera, começando aí pelo mais um mod incrível, incrível de Resident Evil 2 Remake A gente sabe que Resident Evil 2 Remake é um jogo maravilhoso né, eu já falei aqui para vocês o que eu achei dele, coisa e tal E um dos mods mais populares do Resident Evil 2 Remake é a substituição do Chef, que é o Mr. X né, por qualquer outra coisa Literalmente qualquer outra coisa, já vimos aí mod do Ricardo Milos, do Thomas do Trem, de qualquer coisa E agora o povo né, na zoeira, fez o mod do que? Do Ganso, tá ligado? Não aquele Ganso do Fluminense, esse não Ia ser incrível inclusive, se tivesse um mod onde o Ganso aparece ali né, com o Mr. X Mas é outro Ganso, é daquele jogo, o Untitled Goose Game né, e tá aqui ó, a cena inicial que ele aparece E abre aí, vocês estão vendo o gifzinho aí, o Ganso gigante que é o Mr. X Incrível, os modders são maravilhosos tá, os modders são incríveis E com o chapéuzinho irmão, ele tá com o chapéuzinho também do Mr. X E galera é o seguinte, uma polêmica que tá rolando aí no mercado brasileiro de dublagem, que é muito esquisito Que é o seguinte, um anime, deixa eu só entender aqui ó, um, eu não sei se, eu acho que um filme pelo que eu entendi aqui É, de anime né, japonês, entrou no Amazon Prime Vídeo né, só que a dublagem do Amazon Prime, do que tava lá no Amazon Prime Vídeo tá Era uma dublagem feita por entusiastas, e não uma dublagem feita oficialmente, era tipo uma dublagem de fãs E aí né, quem, a galera que fez essa dublagem falou, cara, usaram a nossa dublagem, tipo não deram nada pra gente com esse tal Quem foi responsável por essa dublagem seria a Sato Company, e eles fizeram um comunicado oficial sobre o caso em suas redes sociais O comunicado é esse ó, soubemos através das mídias sociais de que um dos nossos conteúdos Kiba, lançado há poucos dias no Prime Vídeo da Amazon Estava com a dublagem de terceiros, olha que loucura Verificamos inteiramente o ocorrido e foi constatado o erro cometido por um novo funcionário contratado para atuar no aumento de demandas com a Amazon Prime Tivemos uma conversa com um novo funcionário explicando a gravidade do problema e que não é nosso padrão em forma de trabalhar Entramos em contato com o senhor Edvon Cardoso, diretor responsável do Estúdio... Estúdio e... Desculpa, não sei o que pronunciar isso aqui Para esclarecer, no desculpar, informar Kiba já está sendo retirado da Amazon Prime Lamentamos o erro Afirmamos que a Sato Company trabalha somente com conteúdos legais e de forma correta Esse erro nos fará rever nossos procedimentos inteiros, parece que isso jamais se repita Agradecemos aos fãs que nos informaram, auxiliando a corrigir e solucionar o problema, obrigado Então assim, numa parte inicial alguém poderia contestar o que estava rolando, mas era realmente real A própria companhia responsável por isso anunciou Que loucura, hein? Que loucura A Amazon não deve ter gostado nem um pouco disso, né cara? Você contrata bagulho, olha que loucura Bom, ainda em polêmicas, vocês estão ligados que o Martins Scorsese, diretor de cinema, Francis Ford Coppola, outro diretor de cinema Os dois velhos e muito bem sucedidos em suas carreiras detonaram o filme da Marvel Aí a gente já falou sobre isso recentemente E outras pessoas estão dando diversas declarações O James Gunn, pra mim do Guardiões da Galáxia, foi o que deu a melhor em relação a isso Tem outros também, todo mundo tá falando isso e tal É claro que, né? Um sobe no outro e fica essa brincadeira e tal Aí o presidente da Disney veio a público falar E cara, é aquele negócio, né? Você fala o que quer, escuta o que não quer, né? Pois é, ele falou o seguinte Ele fala o seguinte Não me incomoda o que eles falaram, né? Exceto que me incomoda por causa das pessoas que trabalham nesses filmes Eu não pego isso pessoalmente Scorsese e Coppola não veem como a audiência está reagindo aos filmes da Marvel pra começar E eles podem ter a sua opinião Coppola e Scorsese são duas pessoas que eu tenho o maior respeito em termos de filme que eles fizeram Eu gosto dos filmes, eu gostei de todos os filmes que eu vi Quando o Coppola fala que esses filmes são despicable, tipo, desprezíveis Pra quem que ele tá falando? Ele tá falando com o Kevin Feige, que comanda a Marvel Ou o Tycho Atitico, que dirige Ou o Ryan Cogler, que dirige pra gente O Oscar de Johansson, né? Eu posso falar num grande número de pessoas Robert Downey Jr. Então eu não entendo O que que ele tá tentando criticar quando ele fala que tá falando desses filmes E as pessoas claramente estão sendo entretidas, estão gostando Porque a gente tá fazendo, ganhando bilhões e bilhões Eu não acho que eu tenho que defender o que a gente tá fazendo Nós estamos nos negócios de fazer dinheiro Nós somos uma empresa que dá dinheiro A gente tá tentando Balancear isso com contar grandes histórias para o mundo E infundir eles com grandes valores E suportar uma base de funcionários que tem mais de 200 mil pessoas em volta do mundo Com grande cuidado e muito respeito Porque tem esse fato também, né? Tipo, a quantidade de gente que os filmes da Marvel ajudam em relação a negócios E, né, pessoas que trabalham e tal É enorme Aí fala Então, eu tô meio confuso com isso Se vocês querem ficar reclamando e chorando O termo é meio bitch about, né? Tipo, ficar chorando aí sobre filmes Claro que eles podem Parece meio desrespeitoso com todas as pessoas que trabalham nesses filmes Que estão trabalhando tão duro quanto as pessoas que trabalham no filme deles Isso é verdade também, né? Botando as almas criativas dele na linha Como o Scorsese e Coppola também são Se você tá dizendo que pro Ryan Cogler fazer o Pantera Negra É alguma coisa, de alguma maneira É menor do que os filmes do Martin Scorsese ou o Francis Ford Coppola Você falou, pelo amor de Deus É, sim Aquele negócio, cara Os caras Tanto o Scorsese e o Coppola aqui, de novo São diretores incríveis Não dá pra, né? Mas, pô É muita arrogância E, assim, prepotência E, tipo Barbaquice Pra que ficar achando o filme dos outros, tá ligado? Não tem o mínimo sentido isso aí E os caras do nível deles É lógico que iam gerar essa polêmica toda Óbvio Óbvio E eles sabem disso Eles não começaram agora, sabe? Não começaram agora essa história E aí o presidente da Disney vai lá e desce o martelo Vai fazer o quê? Pra mim Tudo Toda essa polêmica é uma grande bobagem Mas, assim Realmente Eu imagino A galera Né? Tipo Os diretores dos filmes da Marvel Que muitos deles devem ser fãs absurdos dos processos do Coppola Escutarem isso Tipo, falar Caraca, moco Tipo, assim Minha grande inspiração são esses caras Os caras tão Falando que o nosso negócio é desprezível, sabe? Porra Meio Meio foda Meio, né? Pra quê? Bom Vocês sabem aqui que eu falo bastante sobre a questão Das loot boxes Jogos, microtransações Todas essas histórias aí Né? De Dessas práticas predatórias nos jogos E que isso vai dar merda Isso vai dar merda em algum momento Eu já falei pra vocês E Essa é a parte dos videogames Onde nenhum gamer Nenhum jogador Que ama videogame Vai defender Não tem como defender Sabe? É exploração É ganho abusivo É absurdo E Eu falei pra vocês Que os governos vão começar a se meter E vai foder pra todo mundo Tá? Não vai foder só pra essas empresas mobile Chinês aí Que ganham zilhões Vendendo coisas pras crianças Não Vai foder pra todo mundo Tá entendendo? E aí Vocês sabem que Um dos países Que tá mais Nisso É o Reino Unido A gente sabe que por exemplo A Bélgica Baniu o loot box Mas o Reino Unido Mas o Reino Unido E que o Reino Unido Galera Tem uma importância Muito grande No mundo inteiro Em relação ao videogame Porque o Reino Unido É um dos maiores mercados do mundo Tá? Não só isso Mas eles tem uma influência cultural Na Europa Brutal Na Inglaterra Muito forte Então o que eles fazem lá Pode ser replicado Pra outros lugares E a gente Viu Viu A lamentável Lamentável audiência Que teve Com os representantes Da Epic Games Da EA e tal Foi Foi vergonhoso Ver as empresas de games lá Tentando defender Suas práticas predatórias E tipo assim E aí Eu fico meio chateado Com a Epic Games Por exemplo Porque Eu acho que a Epic Games Galera A monetização que a Epic Games Faz no Fortnite É razoável Porque é um jogo de graça Entende? É um jogo de graça Eu acho que a Epic Games É uma das Menos piores Assim Porque de graça Se a Epic Games fosse paga Eu ia reclamar do mesmo jeito Mas não é Entende? E o cara que eles botaram Pra defender eles lá Foi patético Foi lamentável O cara que tava lá Pra falar sobre a Epic Games Sabe? Então assim A gente viu Como foi péssimo isso E o que aconteceu? Um novo relatório De uma comissão Do Reino Unido Falou que Lootbox Deveriam ser classificados Como jogo de azar Como gambling E Deveria entrar Nas mesmas categorias Que a lei Tem para jogos de azar E a maioria delas É que Né Crianças Tipo Menores de idade Não poderiam Ter acesso a isso E se o seu jogo Não for pra cima De 18 anos Não deveria ter Nos seus jogos Isso Então o que Geraria uma reviravolta Lá Né Fora que Muitos estúdios E empresas São sediadas lá Por exemplo Rockstar Né Rockstar Vem do Reino Unido No caso Jogos da Rockstar São sempre mais de 18 anos Então tanto faz E a Rockstar Não tem lootbox Né Acho que não Né Mas olha só O repórter fala o seguinte Crianças Falaram sobre Os problemas com jogos de azar Quando eles compram Lootbox E é claro para nós Que algumas crianças Estão gastando Centenas de libras Pra tentar Compensar suas perdas Aí esse cara Dessa comissão Falou Eu quero que o governo Classifique lootbox Em jogos Como FIFA Como tipo de jogo de azar E aí preocupações Como vício Como né Tipo Gastar dinheiro que não deve Essas coisas e tal Né E aí aquela parada galera Isso aqui Não tem aonde Governo parar Entende Eles vão até o fim Então assim Começa assim Começa os cara Ah não Vai ser jogo de azar Vamos banir lootbox Depois Ah não Jogo violento Não pode E aí vai Entende Governos no mundo inteiro Procuram motivos Tá Pra prejudicar videogame Em toda a sua história Claro que também Financiados fortemente Pela indústria fonográfica Que é a indústria do cinema Da música Que odeia Videogame Porque videogame Tomou um espaço Que era deles há quase 100 anos Então eles estão dividindo Agora espaço Com videogame Coisa que não existia antes Então ainda tem esse Esse lobby aí Que é complicado Vamos ver como é que vai acontecer Essa história Se parasse por aí Tava bom Não acho que vai parar Pode demorar anos Mas Né Eu fico feliz galera Que assim A gente como consumidor Eu aqui E outros Criadores Como influenciadores Conseguimos fazer uma pressão Nas empresas E hoje em dia Se uma empresa de videogame Grande Pega um jogo full price E resolve botar lootbox nele Ela vai ser escrachada Tanto que eles estão mudando Até o COD mudou Sabe Então é algo que a gente tem que Continuar pressionando Continuar pressionando E claro Se você Né Aquela parada Eu entendo perfeitamente o fã Eu entendo perfeitamente o cara Que é o viciado O cara que ama Tal franquia Esse cara não vai deixar De comprar o jogo Agora se você não é Para de comprar Sabe Não dê o seu dinheiro à toa Faça As empresas Terem Terem que se esforçar Para conseguir o seu dinheiro Sabe Para quem é fã Não tem jeito Eu sei O cara ama a franquia Vai sair Eu vou comprar Tá entendendo Vou jogar Porque eu amo essa franquia Tá comigo há muitos anos Eu entendo Agora se você não é Não vai Entende Não vai Não vai Bom galera Tá rolando aí Umas suspeitas De que talvez A EA Volte a colocar seus jogos Na Steam O que seria Eu acho maravilhoso Porque a Origin É o péssima A Origin é horrível Tá E assim Horrível em termos De funcionalidade Ela cracha muito Dá muito problema Problema de instalação É um É terrível Todas as vezes Que eu tive que usar a Origin Foi terrível Eu joguei recentemente O Planta Versa Zumbi Novo E minha nossa senhora Era um crash Atrás do outro Era uma desgraça E voltar para a Steam Além de aumentar As vendas da EA Eu imagino Vamos ter um pouco Mais de estabilidade Porque a Origin É péssima Foram encontrados Arquivos de jogos Da EA na Steam Que não tinham Do nada Começou a pipocar Vários Então pode ser que a A EA volte para a Steam Obviamente mantendo a Origin Eu acho que seria muito bom Todo mundo que gosta Dos jogos da EA Poder jogar na Steam Em vez de jogar na Origin Seria maravilhoso Cara Se eu pudesse fazer A hora que não A EA fala Não Vamos Todos os nossos jogos Agora eu vou sair Na Steam A partir daqui Eu falei Beleza Desestala a hora A Origin A Origin Além de ser um problema Quando você está jogando É um problema Quando você não está também Tá É complicado a Origin Realmente Vamos esperar que seja verdade Tomara que seja verdade Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias E vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri